Com a presidência do juiz de direito, Carlos Gregório Bezerra Guerra, atuou na acusação a promotora Cristina Elizabeth Lanhamer e, na defesa do réu, a defensora pública, a advogada Gabriela Ruzene. Sentou no banco dos réus Claudir Lisboa da Silva, uma armita, sob acusação de furto qualificado e tentativa de homicídio contra policiais, enquanto tentava fuga da polícia em junho de 2022. O juiz de direito que presidia a sessão do júri desta quinta-feira começou a proferir as sentenças 14 horas e 17 minutos desta tarde. O réu foi condenado a 29 anos e 11 meses de reclusão. Ele já foi sentenciado a 105 anos, 4 meses e 2 dias de reclusão. Sua pena prevê ainda 373 dias multa no valor de um trigésimo do salário mínimo para cada dia de multa, se somadas à sua pena, chega a 135 anos e 3 meses. É a maior condenação da vara criminal de Pato Branco e uma das maiores penas do direito penal do sudoeste do estado do Paraná. Na primeira condenação foi por crimes de estupro, roubos e pela morte do servidor público Guilherme Ambrosini, com um disparo de arma de fogo na madrugada do dia 12 de junho do ano passado, no bairro Fraron.